Nessa quarta-feira é comemorado o Dia Internacional da Solidariedade Humana. Nessa reportagem, Alessandra Garcia e Wellington Cunha vão mostrar a representatividade da data e como o ato de ser solidário tem o poder de trazer um benefício mútuo para a sociedade, quem participa e quem é alcançado por essas ações. Balança a reportagem. Em forma de doação, atenção ou mesmo carinho, ser solidário multiplica sentimentos que tornam a vida mais leve em momentos mais difíceis. No sentido literal da palavra, é o ato de bondade e compreensão com o próximo. Sensação que para muitos dá a certeza de que a vida vale a pena quando se pratica a solidariedade em doses ilimitadas. Não só a Casa Dona Zumira, como todas as entidades que existem em Valadares e região, a solidariedade é muito importante. Partindo da diretoria da Casa, que faz um trabalho voluntário, os nossos colaboradores fazem as coisas com muito carinho, com muito entusiasmo. A gente vê que o pessoal de Valadares, a equipe de Valadares, os moradores de Valadares, são pessoas solidárias, são pessoas que realmente nos ajudam. Ai de nós, se não fosse o povo valadarense. Antônio preside a Casa Dona Zumira, que acolhe pessoas idosas. A função que desenvolve não é remunerada, mas para o administrador é como receber o mais valioso dos pagamentos. Isso, para mim, enquanto diretor da Casa, é um presente. Eu que sou beneficiado. Quando a gente ajuda, a gente é mais beneficiado que a própria pessoa que está sendo beneficiada. A gente fica feliz demais. Para quem teve uma vida cheia de experiências diferentes, o apoio encontrado nessa fase aquece o coração de gratidão. Foi muita coisa de bom, viu? Mudou tudo na minha vida aqui. Por quê? É porque aqui eu vi, até de dormir eu tenho gosto. Até para dormir eu tenho gosto de dormir, sossegar, só penso em Deus, não acordei. Penso só o que é bom, não penso o que é ruim mais, agora eu sofri no meio de gente ruim, não penso estar no meio de ruindade. Estou só no meio da bondade. Porque é muito bom a gente praticar a bondade para algumas pessoas, porque hoje o mundo está precisando. Eu esforcei muito na vida e sempre pratiquei a bondade para algumas pessoas. E muitas pessoas praticaram a bondade comigo. A mim seria legal também, todos são amiguinhos da gente. É? É, todos são amigos da gente. Solidariedade é uma palavra tão ampla e tão importante que a ONU, Organização das Nações Unidas, estipulou o dia 20 de dezembro como o dia internacional da solidariedade humana. A data amplia a necessidade dessa prática, que é um valor humano e que deve ser colocado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que faz um bem danado, tanto para quem recebe, quanto para quem faz. Solidariedade está ligada à empatia, que é essa capacidade de sentir a dor do outro ou sofrimento. A pessoa ajudada, ela consegue ali ter resposta às suas demandas ou às suas infelicidades, ou até mesmo à sua falta de bens materiais. Muitas vezes nós ajudamos de maneira solidária as pessoas, com recursos materiais, mas podemos apoiá-las também afetivo ou emocionalmente. Tanto o ajudado quanto quem ajuda recebem benefícios direto. Quem está sendo ajudado pela sua demanda material ou afetiva e quem está ajudando reforça o senso de utilidade, o que aguça a sua criatividade, reforça sentimentos humanos que valorizam a vida e o bem-estar da coletividade. O psicólogo explica que o povo brasileiro é, por natureza, solidário e que esses valores são evidenciados principalmente em momentos mais delicados. Graças a Deus, o mundo, de uma forma geral, é solidário, porque, ao contrário, nós teríamos pessoas não tão dispostas a ajudar. Mas nós vemos muitas pessoas dispostas, até na nossa região, quando acontece uma catástrofe ou quando tem uma causa social que mobiliza mais pessoas, a gente vê a maior parte das pessoas dispostas a ajudar. Mas o mundo, ele precisa cada vez mais pautar esse tema ou esse princípio para que as pessoas, como eu disse, como é um comportamento social, a solidariedade, para que as pessoas se sintam cada vez mais estimuladas a se engajarem ou se envolverem com essa ajuda mútua.